...antena consigo. Ok, não tem problema. Eu acho que... ...da próxima... Me deste água, meu irmão, talvez só no teu programa aqui. Meu irmão, talvez só no teu programa aqui, a gastar saliva, a trocar ideias contigo. Estamos aqui a produzir uma audiência, antena, não consegues me dar uma garafa com água para beber. É esse tipo de comportamento que desmotiva os artistas. Próxima vez você chamar do programa, não vou aparecer. Não conseguiste me dar uma água. De novo? Percebe, não é? Não é o dono da televisão fazer o programa. A questão é essa aí. Mas pediu água em algum momento? Tu tens que perceber, quando alguém chega na tua casa, tu não tens que esperar para só pedir água. Mas eu gostava que tu parasses com uma coisa. Eu sei que você esteve numa televisão, eu ao fazer o programa em direto numa sexta-feira, recebi a indicação de que você esteve naquela televisão a falar mal. Não está a falar mal. Eu disse que você é uma cópia mal feita de Fred José Giro, de facto. Mas por que é de andar a zanzar por aí? Porque a questão não é zanzar. Eu quando sou convidado, eu sou lúcido. Eu quando sou convidado, eu vou aos programas. Exato. Então é uma questão... Sente-se, ainda não disse que tchau. Não, já cansei de sentar. Quero beber uma água por lá. Quero agradecer ao dono da televisão, aos realizadores, aos cameramen. Mas respeito, não é? Por tudo. Mas respeito. Muito obrigado. Cá estou, conforme prometido. E prometo voltar quando o genial não for mais apresentador desse programa. Tchau. Obrigado. Obrigado. Cantou. Obrigado. 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 Obrigado.